Veio algo inteligente. Fala. Dark. Oi. Saiu a lista e a votação dos participantes de cada prêmio da TGA. Eu vi. Starfield só apareceu em um, que foi no de RPG. Bem feito. Bem feito. Starfield é horroroso. Starfield é horroroso. Brincadeira, nem joguei, mano. Ah, cara, eu até poderia fazer vídeo votando, mas eu vou ser franco com vocês. Eu não joguei a maioria dos jogos do Got, mano. Eu joguei Multiverso Street Fighter VI. Já consigo dizer que ele ou o Pocket Bravery merece como jogo de luta. Mas possivelmente quem ganha é a bosta do Mortal Kombat. Com todo respeito, isso tá uma bosta. Não tem crossplay. O netcode é pior do que do jogo passado. Cara, é uma bomba, tá ligado? É uma bomba, mano. Mas assim, com certeza quem vai ganhar é o Mortal Kombat. Agora, sobre os... Tem Multiverso indicado? Não tem nem Multiverso pra ser indicado, mano. Tem que tá on, pelo menos, o jogo. Agora, sobre o Game Awards, o jogo do ano, eu acho que o Mario não ganha aquele Mario Wonders. Eu deixaria pro Spider-Man ou, sei lá, mano. Ou o Baldur's Gate, né, que todo mundo elogiou bastante. Falaram do Alan Wake 2 também, mas acho que não ganha. Eu acho que o Baldur's Gate deve levar, mano. Sendo bem sincero. Qual é o outro? Ah, Resident Evil 4 Remake. Eu vou te contar que eu não queria que o Resident Evil 4 Remake ganhasse. Sabe por quê? Porque eu não sei, eu não sou fã o suficiente. Eu não ligo tanto pra Resident Evil. E eu vejo a galera todo maluco de... Ah, eu quero zelar o quê. Eu quero zelar o quê. Ah, eu gosto... Resident Evil, Resident Evil. Eu queria que perdesse só pra eu rir. Só... Só... Esse é o motivo. Não tenho nada contra Resident Evil. Nada, nada. Eu só queria rir um pouquinho do pessoal que ama muito. Sobre gente falando que a Remake não merece estar lá. Eu, sinceramente, não me importo. É meio paia. É meio paia. Mas quando é um Remake bem feito, eu não me importo. O caso do Resident Evil foi um Remake bem feito, mano. Ahn... Tem o Zelda lá, né? No... O Zelda não joguei. Ahn... O que mais que tem, cara? São cinco? Deixa eu até ver aqui, mano. TGA. The Gay Awards. Cara, eu só tenho uma coisa a agradecer. Não é votação popular o jogo do ano, né? Porque quando... Se fosse o jogo do ano, votação popular, a galera ia fazer... É... Mutirão pra odiar a Sony. Ou mutirão pra odiar a Nintendo. É sempre assim. Normalmente o maior ódio é na Sony, né? Pelo menos é o que eu vejo. Aqui. Achei, achei. Peraí. Já trago... Mostrar todas as categorias. Aí tem vários jogos, né? Melhor Narrativa. Game of the Year. Esse aqui depois tem a votação da comunidade, né? De quem que achou. Cara, aqui. Eu não joguei nada, né? O suficiente. Eu acho que quem deve levar é o Baldur's Gate. Ou o Spider-Man. Talvez o Resident Evil. Alan Wake eu acho pouco provável. Zelda... Eu vi muita gente elogiando, mas não sei. O Super Mario é o seguinte, cara. Eu gostei do jogo. Ele é muito divertido. Olha a Peach aqui descansando no cano. Meu sonho. Muito legal, mano. Mas tem um problema desse Super Mario, cara. Ele é muito infantil. E quando eu digo muito infantil, eu não tô nem falando sobre ele ser... Ah, é de criança, Dyke. Mas, pô... Beleza. Mario sempre foi. Mas o meu problema é a dificuldade infantil. Ele é muito fácil de zerar, mano. Real, tipo, tu vai morrer uma hora ou outra. Porque tu tentou brincar ou pegar alguma coisa. O do Wii U é mil vezes mais difícil. Daí depois tem o Luigi, que é ainda mais difícil ainda, né? Mas não é tão difícil também. Não é nível Cuphead. Mas é porque esse aqui, eu sinto que parece que tu tá num trem. Tu só vai indo pra frente, tá ligado? É muito easy, mano. Daí isso me desanimou um pouco. Agora eu tô pegando o Secrets. E vou te contar que a única parte difícil é o Mundo Secreto. Eu esqueci o nome daquela ilha, cara. É aquela ilha especial, sabe? Que tem nos finais dos Marios. Normalmente tem aquela ilha. Sempre tem. O do Wii U também tinha. Essa é a única que realmente tá apresentando alguma dificuldade. Mas fora isso, cara, é muito simples, mano. É muito simples. Se tu não quiser pegar o Secret, tu zera o jogo muito de boa. A Star Road. Mas não é a Star Road nesse. É outro nome, mano. Mas é. Mas não importa. O que importa é a ilha final lá. A ilha especial. Se eu não me engano, é especial o nome. Não lembro. E os Power Up tem pouquinho, né, cara? Eu considero 4. Porque nem como tu considerar 6. Se é o Cogumelo, que te faz crescer. E a Estrela. Mas esses dois é tão comum e tão básico que eu acabo nem considerando Power Up. Pra mim, os que tu considera é os que troca de roupa. Daí tem a Flor de Fogo, que é a mais clássica do jogo. Tem uma Flor Nova, que é azul. Que ela joga uma aguinha, uma bolha de água. Já tinha isso no Wii U, só que era gelo. Essa era a diferença. Então essa Flor é Nova. Daí tem o Mario Broca. E tem o Mario Elefante. São esses 4 que mudam de roupa, mano. Sinceramente, cara. E a gameplay é bem semelhante. A Flor Azul é bem semelhante com a do Fogo. A única diferença é que tem como tu, às vezes, pular em cima da bolha de ar, tá ligado? Eu não senti tanto esse Mario, não, mano. Eu gostei mais dos outros. Daí depois aqui tem categoria de melhor direção. Aí é arte, né, mano? Design e tal. Talvez o Alan Wake, né, cara? Não sei. O Zelda também é muito lindo. Baldur's Gate, Spider-Man. Super Mario, eu sou meio suspeito pra falar. Esse aqui eu não manjo nada. Spider-Man eu imagino que deve estar legal, mas não sei se direção, criativa e tal. Se bem que... Bom, não sei. E o Mario... Cara, eu gostei do Mario, mas parece que falta algo. Ele é lindo. Ele é bonito. Ele é legal. Muito divertido. Vale a pena jogar. Melhor narrativa? Talvez Alan Wake leva. Ou Baldur's Gate? Baldur's Gate? Eu não sei se tem narrativa, na real. Não tô ligado. Ó Final Fantasy, né, mano? Final Fantasy leva tudo. Melhor arte, direção. Hi-Fi Rush merece, hein, mano? Não sei se merece, mas o merecido tá aqui, nessa categoria. Melhor arte, direção, merecido. Mano, aqui tem realmente só jogos bonitos. Lies of P. Eu também ouvi falar muito bem, mano. Melhor score em music, músicas e tudo mais, tá? E artes licenciados. Nem tô ligado na trilha sonora. Tô por fora. Melhor design de áudio. Deve ser a qualidade de som e escaralha 4. E porra, os cacete. Eu ouvi falar que o Resident Evil 4 tá muito lindo. Esse jogo é todo feito de áudio, né, mano? Todo visual no áudio. O que é ser visual no áudio? Não sei, mas eu falei isso agora. Melhor performance. Cara, ainda bem que o cara do Kratos não está concorrendo. Porque o discurso desse cara é muito longo, mano. Graças a Deus. Inovação em acessibilidade. Eu acho que Street 6, hein, mano? Street 6 fez uma jogabilidade pra quem é surdo... Aliás, desculpa. Quem é cego, muito boa, mano. Muito boa com sons no jogo. O MK1 deu uma copiada, mas não é tão perfeito quanto o Street 6. Street 6 merece, mano. Aqui a gente tem... O resto eu não conhecia. Jogos de impacto. Nunca joguei essa porra aqui. Só jogo esquisito. Mentira. Valeu, Andrade. Tamo junto, mano. Só tá dando ressam porque você disse que ia usar o dinheiro pra comprar maconha. Graças a Deus. Receba. Receba. Eu falando pro traficante. Não, nunca falei isso, não, mano. Melhor jogo ongoing, que é jogo em continuação. Cara, aqui a gente já sabe. Final Fantasy vai ganhar. É incrível, cara. Fortnite pega o pico de player. Fortnite traz crossplay. Obrigado, Sam. Qual? É isso mesmo? Muito obrigado. Boa noite, Spice Girl. Boa noite. Tamo junto pelos três meses. Obrigadaço. Mas seguindo, Fortnite traz crossplay. Fortnite faz evento. Fortnite muda o mapa. Fortnite atualiza. Fortnite pega pico de jogadores. Quem vence? Final Fantasy. Ah, cara, a gente já sabe. É incrível como o Fortnite não é premiado, né, cara? Porque é o Battle Royale, basicamente, que tá aí há mais tempo, chamando muita atenção, atualizando pra caramba. Mas sabe o que que ganha? É porque aqui, ó, é a categoria de votar. Eu não vou votar agora porque tenho que criar conta. Mas criem e votem no Fortnite, mano. Pelo amor de Deus, o jogo... Cara, a comunidade gigantesca, mano. É porque esses caracudos de Final Fantasy ficam aqui clicando direto. Que eles gostam de ficar clicando, tá ligado? Clicar pra dar soquinho, clicar pra sei lá o quê. Mas, cara, Fortnite, mano, merece muito ganhar, mano. Na moral, na moralzinha, cara. Fortnite, porra. E aqui, melhor jogo de comunidade, suporte à comunidade. Tá de brincadeira aqui. Cyberpunk tá aqui. Destiny 2 me falaram que tem... Além de ter pouco player, o jogo é full pay to win. No Man's Sky, que ninguém... Quem é, cara? Com todo respeito, quando que chega um ser humano na tua casa ou te manda uma mensagem falando assim, vamos jogar um No Man's Sky... Ninguém fala isso. Essa frase nem existe, mano. Primeiro de tudo, Fortnite deveria estar aqui, mano. Mas beleza, né, mano? É boicotado, é sempre mais difícil. É bizarro, mano. Reconhecido pelo jogo animal, pelo suporte à comunidade. Transparência, resposta, tal o quê. E pode falar o que quiser. Ah, Fortnite não é transparente. Cara, eles até que são. Sendo bem sincero mesmo, eles até que são. Eles não liberam coisa privada de empresa. Porque é o normal que Final Fantasy, Destiny também... Nenhuma dessas empresas não libera. Mas quando deu demissão, a Epic até falou sobre, mano. Vazou o e-mail, vazou o e-mail. Eles falaram? Falaram. Cara, então sei lá, mano. Isso aqui me irrita, mano. Forte não tá nem aqui, é bizarro. Porque, ah não, a comunicação de No Man's Sky é muito boa. A comunicação do Cyberpunk foi boa pra caramba, né? Não, esse é um jogo animal aí. Daí sai tudo cagado, tudo fudido. Ainda bem que a comunicação deles é bom. Ah, se fuder, mano. Não tem como, não tem como ficar feliz. Melhor jogo independente. Ah, tudo uma merda. Agora já me ritei. Mentira, nem conheço aqui. Tô brincando, tô brincando. Melhor jogo de lançamento. Pizza Tower. Só se fala nisso aqui em casa. Melhor jogo mobile. Final Fantasy vai ganhar. Nunca ouvi falar essas merdas. Free Fire merecia estar ali. Melhor jogo VR. Porra, ter a mulher aqui. Porra, VR deve ser gostoso, mano. Horizon deve ganhar, mano. Melhor jogo de ação. Ghost Runner. Dead Island 2. Ah, cara, aqui parece que o Hi-Fi Rush é o melhorzinho, hein, mano. Não, o Spider-Man 2 não tá aqui. Não era pra estar aqui, mano. Tá porra, faliu. Ah, ação de aventura. Daí ele entra aqui. Nossa, agora eu fiquei meio em choque. Não sabia, mano. Por que o Hi-Fi Rush não é ação e aventura? É só ação. Por que vocês estão capando o Hi-Fi Rush, mano? Por que odeiam o Hi-Fi Rush? Melhor RPG. O melhor RPG é deixar tudo desligado. Com certeza o Baldur's Gate ganha, mano. Do jeito que o jogo tá sendo bem falado. Ou Starfield, né, mano. Starfield não tá a jogo do ano, né? Bizarro. Ou Final Fantasy. Tinha Final Fantasy. Melhor jogo de luta. Aqui eu já sei que eu vou me irritar. Vamos lá. God of Rock. Nunca ouvi falar. Mortal Kombat 1. Cara, esse jogo deve ganhar. Mas esse jogo é muito ruim, cara. Ele é muito fudido, cara. Não tem crossplay. Ai, cara. Nossa, mano. Eu não sei nem por onde eu começo. Cara, só pra vocês terem noção. Olha como é primitivo. O Player 2 é mais forte, na verdade. Eu não sei se eles mexeram nisso e se pá estragaram de novo. Mas se eu não me engano, ele tava mais forte. E agora os combos, às vezes, no Player 2 não pega. Mas só no Player 2. No Player 1 pega. Cara, é tanto problema que vai tomar no cu esse jogo, cara. Vai se fuder. Esse jogo já ganhou uma premiação em cima do Street Fighter 6, cara. Cara, como é que pode, cara? MK1 tá muito quebrado. Não tem nem crossplay. E aí, o que a galera fala? MK é MK, né, pai? É que Mortal Kombat é MK, né, pai? MK é MK. É bem melhor. Vai se fuder, cara. Como que isso acontece? É mal programado? Porque com certeza é a mesma coisa que aconteceu lá nos Mortal Kombat 1, 2 e 3 do Super Nintendo. Naquela época, pra fazer a CPU mais forte, eles faziam ela ser meio quebrada. E o Player 2 é mais forte no Super Nintendo e tudo mais. Aí, se pá, isso aconteceu de novo em MK1. E aí tá cheio de problema. Tá com netcode pior do que do MK11. Jogar online tá pior do que era antigamente. Cara, eles conseguiram cagar tudo, tá ligado? Mas MK é MK, né, pai? Nickelodeon. O que eu tenho pra falar desse jogo? Esse jogo parece ser muito legal. Deixa eu procurar um clipe. Me dão um tempo que eu mandei no grupo um clipe sobre esse Nickelodeon. Deixa eu ver se eu acho, mano. Olha essa hitbox, mano. Olha que jogo bom. Olha o jogo bom, mano. Olha o jogo bom. Não foi bem esse vídeo que eu vi, mas deve ser a mesma coisa. Porque tá fazendo pra cima e fraco. Olha o jogo bom, mano. Olha como esse jogo é bom. Ó. Bob Spawn já vai batendo o Patrick. Passou por dentro. Por dentro. Por dentro. E aí, do nada, acerta. Na mesma distância que um soco passa por dentro, sem ele andar, a segunda vez acerta. God Game. God. Olha ali, golpe passando por dentro. Cara. Olha, velho. Ele andou um centímetro. Mas é que tá. Depois que ele andou um centímetro, o primeiro golpe erra e o segundo acerta. Ó. Viu? Exatamente no mesmo lugar, fazendo o mesmo golpe pra cima e fraco, mano. A primeira vez erra. Ó, ele tava fazendo aqui de longe, né? Errando tudo. Mesmo com a hitbox pegando. Porque olha só, a hitbox tá acertando, ó. Teoricamente era pra acertar daí. Mas beleza. Ele dá uma pequena caminhadinha, faz o primeiro soco, erra. Daí ele faz de novo. E acerta. Os caras conseguiram, mano, fazer uma hitbox pior do que o Multiversus, mano. Aí tu vai ver durante a gameplay, além de vários momentos assim, ó, que... Ele errou aqui, ó. Não deu pra acertar o golpe. Tudo fodido, mano. Tudo fodido, tudo errado. Tem que começar de novo. Vamos lá. Seguindo. A gente tem o Pocket Bravery. Jogo que merece. Dentre esses três aqui, o God of Rock eu não conheço. Pocket Bravery é brasileiro. Pocket Bravery, contra esses quatro, eu acho que o Pocket Bravery merecia, mano. Sendo bem sincero, mano. Eu acho que o Pocket Bravery merecia em cima do Nickelodeon, merecia em cima do Mortal Kombat e God of Rock eu não conheço, mas como eu prefiro o Brasil, merece. Mas eu acho que quem realmente merece ganhar é Street Fighter VI, mano. Esse é quem realmente merece. Eu espero que tenha votação de alguém que entenda de verdade, mas... Porque quando deixa o público, a galera vai votar em MK1. O público é burro, mano. O cara vê o ketchup e fala, nossa, sangue. Não, esse MK é MK, né, pai? MK é MK, né, pai? Vai, se fuder, mano. Nossa, mano. É bizarro, mano. Só do Mortal Kombat já ter tido uma premiação, que é o Golden Joystick, alguma coisa assim. E o MK1 já ganhou uma vez em cima de Street Fighter. Já vê que tá tudo errado, né? A democracia é um erro. Essa é a realidade, mano. Tem que parar com a democracia e começar logo a ditacuja, mano. Se fuder. Golden Dick, não. Era Golden Stick. Vamos pra próxima categoria. Mas fica entre esses dois. O correto é esses dois. Melhor jogo família. Disney Illusion Island. É do... Tem pra... Eu acho que é exclusivo do Switch. Parecia legal, mano. Eu dei uma olhadinha ali, parecia legal. Party Animals, legal também. Pikmin 4, nunca joguei. Sonic Superstars, ouvi falar bem. Mario Wonders também é bem legal, mano. Qualquer um que ganha aqui tirando o Pikmin, eu acho que tá de boa, mano. Pikmin. Parece bom, Pikmin. Party Animals, eu gostei. É, ele parece da hora, mano. Jogar com a família Party Animals e pedir pra ter briga. Ah, mas qualquer um daqui, mano. Mario Wonders, a câmera segue só um. Daí por causa de um, o outro vai morrer porque ficou fora da câmera, tá ligado? Também vai brigar. Melhor jogo de estratégia ou simulação, né? Simulação de estratégia. Nem sei, mano. Eu, quando isso aqui, ó. Deve ganhar Skyline. Sempre ganha essa porra. Melhor jogo de esporte. É... Ocorrível? The Crew Motor Fest. Nem sabia que tinha saído. Hot Wheels. Hot Wheels eu ouvi falar bem, mano. Agora que eu lembrei. Mas só na época do lançamento. Não foi início do ano. Sei lá, mano. Não sei. Forza? Forza Motorsport. É desse ano, Forza, mano. Caramba. Eu acho que eu virei um Lender. Tal, eu não lembro, mano. Não lembro de nada. Aí tá aí, ó. Fórmula 1, 23. E, esporte. FC. Foda-se. Melhor jogo multiplayer. Baldur's Gate. Diablo 4. Party Animals. Street Fighter 6. Ah, cara. Nem sabia que Baldur's Gate tinha multiplayer. Mario Wonders, mano. Pra jogo multiplayer. Pelo menos não botaram MK. A galera que tá fazendo pelo menos as escolhas aqui, escolheu certo. Não botaram MK. Mario Wonders tem online? Tem. Mas ninguém... Tem, mas é aquilo. É Mario. É Mario online. Até estranhei, na real, eles botaram... Eu ia falar forte, mas eu acho que precisa ser lançamento, né, mano? Deste ano. Diablo 4, ele não é tão jogado online, na real. Party Animals. Ele é o mais online daqui... Ele, o Street 6 e Baldur's Gate, eu não manjo online. Mas eu acho que fica entre esses três. Melhor jogo adaptação. Castlevania Nocturne. Nem conhecia esse. Gran... Ah, isso aqui é série, né, mano? Nossa, deixa eu te contar. O Nocturne eu não assisti. Gran Turismo não assisti, mas ouvi falar bem. Inclusive, tá com nota 8 em crítico. Cadê o FNAF aqui, hein? The Last of Us assisti, legal. Super Mario assisti, legal. Twisted Metal assisti e me surpreendeu, mano. Se fosse pra falar o que surpreendeu... Cara, Twisted Metal. Porque The Last of Us eu já esperava bastante do Mario Bros também. Mas o Twisted Metal me surpreendeu, mano. Eles conseguiram criar algo de algo que não tinha, tá ligado? Uma história pobre e fodida. Eles conseguiram inventar e foi bom. Pela primeira vez inventaram algo nos games de série e foi bom. Esse aqui é legal, mano. Pra quem ainda não assistiu, tem no Peacock ou... Piratinha. Ou no HBO, se tu quiser assistir o original, mano. Mas já assisti há um tempo. A HBO ainda tá lançando os episódios, né? Tu recomendou, vou assistir depois. Cara, ele é... Não, tipo, não é a melhor série do mundo, mas é porque eu esperava muito pouco. Daí o que eu assisti parece um... Um... Deadpool, tá ligado? Um Deadpool 2, não é o Deadpool 1. Porque o Deadpool 1 é muito mais legal do que o 2. Mas o 2 também é legal. E tu assiste e fala, hum, que legal. E aí tu assiste o Twisted Metal e tu vê, hum, que legal, mano. É tipo um Deadpool com Velozes e Furiosos. Tanto é que eu acho que o diretor é o mesmo, mano. Se eu não me engano. E aí encaixa bem, tem alguns episódios arrastados. Tem uns episódios que não acontecem nada. Tem. Isso tem também. Mas ainda assim é legal. Pelo baixo orçamento e tudo mais. Poderiam ter trabalhado melhor o Swift Tooth pra deixar ele com mais cara de assustador. Porque ele só assusta mesmo o segundo episódio. Depois ele vai virando meio pataquada. Mas ainda assim muito legal. Muito da hora. Muito da hora. Umas piadinhas e tal. E é isso. Me surpreendeu. Mas eu acho que ali naquela categoria o... O The Launch of Flux deve levar, né, mano? Melhor jogo antecipado. Reconhecido pelo anúncio. Demonstrado, ilustrado, potencial. Tá, esse aqui é o jogo que faz o trailer e faz a galera rypar. Deve ganhar Final Fantasy. Nem precisa mais ver o resto. Hades os dois. Quem sabe, né? Esse aqui já ganhou como jogo do ano ou alguma coisa do ano. Não lembro, mano. Mas o primeiro ali ele foi bem elogiado. Isso eu não lembro. Like a Dragon Infinite Wealth. Star Wars Outlaws. Eu, quando Star Wars. Sei lá, nunca vi. Tekken 8. Pica. É, mas Tekken 8 eu já sei o que esperar, pra ser sincero. Foi o Indie do ano. Tá aí. Tu acha? Eu não lembro o que ele ganhou, mano. Então Tekken 8, assim, é muito aguardado. É, mas ele é igual ao 7. Com umas mecânicas a mais. Não tem muito o que se surpreender, tá ligado? Com história, foda-se. E lá vai pegar online, vai colocar uma roupa de pinguim e sair se dando suco. É assim, mano. Vai colocar uma espada na mão, uma metralhadora nas costas. Um efeito de patinho de borracha. E que se foda, mano. Como um grande admirador de Final Fantasy 7. Eu nem preciso dizer. Ô, é sério. Eu não aguento mais Final Fantasy 7. Daí tem um Final Fantasy 7, Remake. Aí tem a parte 1 do 7, o 2. Agora é o Rebirth. Tem uns 500 Final Fantasy 7. Eu não aguento mais Final Fantasy, mano. Todo evento de videogame sempre tem um Final Fantasy 20 e poucos e um 7. Sempre, mano. Sempre. Daí tem um 7 e poucos. Eu não entendo, mano. Eu não sei como é que joga. Criador de conteúdo do ano. Cadê o Dark Lovatom? Bom, vamos com o que tem. Iron Mouse. People Make Games. Quacked. Spring. Cypher P.K. Só conheço o Cypher, mano. Melhor jogo de esportes. Hum, aqui tem briga, mano. Counter Strike, Dota 2, lixo, League of Legends, lixo, PUBG. Ah, cara. Não, peraí. Aí foi sacanagem. PUBG, mano. Pô, põe forte. Que eu acho que tem até um competitivo mais forte que o PUBG, mano. Não tem. Eu acho que tem, mano. Acho que o que vai ganhar é Valorant. Mas o Counter Strike eu acho mais da hora. PUBG, mano. Tem competitivo essa porra, mano? Tinha que ter o RLCS. É o Rocket League. Pode ser, mano. Põe qualquer coisa. Mas o PUBG Mobile. Agora que eu vi é o Mobile, mano. Caramba, Valorant ou CS2. Sim. Ou League, né? Pode ser. Caralho, não é nem a versão PC. É Mobile. É, eu acabei de perceber isso. PUBG Mobile, cara. Tá de brincadeira comigo? Isso aqui é piada, mano. Piada de mau gosto. Ó, melhor atleta de esportes. Lee Fakersen-Hilk. Matheus Ayu. CS, o Zayu, mano. Max Demon, do Valorant. Paco Hydra, do Call of Duty. Call of Duty 4. Park Huller-J-Hilk, do League of Legends. E Felipe Imperial Apex. Tá aí. Eu vou com o Zayu. Fico com ele, mano. Fico com ele. Melhor time de esportes. Cadê a Imperial? Evil Genesis, do AEG, né? Do Valorant. Fnatic, do Valorant. Gaming Gladiators, do Dota 2. JD Gaming, do League of Legends. E a Vitality, do Counter-Strike. Pô, podia ter botado a Heroic, né, mano? Tá certo que a Heroic tá dando um monte de treta agora, mas... Tá aí a Vitality. Melhor coach de esportes. Team Falcons, Counter-Strike, EG, do Valorant. Florida Man, do Overwatch. Nem manjo porra nenhuma. Coach é aquele cara que queria ser profissional e não conseguiu, né, mano? Daí fica falando no ouvido dos outros. Melhor evento de esportes, League of Legends, Blast TV, Paris. Cadê o BR, mano? Teve um BR aqui. A Evo. Pô, eu sou mais a Evo, né, mano? Mas a galera caga pra Evo. A Evo não ganha nem fudendo. Entre outros. Tá aí. A Vitality não ganhar é sacanagem. Que Evo é bagre. Aí foi a mais da hora de todos, mano. Esse joguinho de piu, 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 tirinho que ninguém se acerta. Só tem namorado. O bagulho é porrada, mano. É porrada e pau nas orbas, mano. Isso que é coisa boa. Cadê o Zai com o Locotão e seus big títulos no CS? Não, cara, ali eu deixei os caras brincar. É que não foi esse ano, tá ligado, que eu ganhei. É por isso que eu não entro, mano. Eu não joguei esse ano no CS. Se não, ah, os caras ali, eu já ia chegar lá com martelo e prego. Falando assim, ó. Aqui eu ganhei todas as categorias. Pega esse martelo, pega os pregos, pode fechar as portas aí. Acabou que o Dark e o Locotão ganhou tudo. Tudo. Desde jogo de ação, jogo de revelação. Porra, mas Dark e o Locotão não é jogo. Pufs. Hey. O que ele escolhe ser ele é? O Dark e o Locotão é foda. Disse o Dark e o Locotão. Qual tu acha que leva gote? Eu tô mais pelo Baldur's Gate, mano. É que eu não joguei nada, mas é porque eu ouvi tanto falar do Baldur's Gate e o Spider-Man 2. Pra mim, o gote, mano, é aquele jogo que é um impacto e a galera fala até hoje, tá ligado? Não importa assim, tal. Pra mim, esse é o jogo do mano. Estão falando bastante Baldur's. Ainda tem... Eu não vejo nem falar, mas eu vejo gente jogar Baldur's Gate. Mais jogar do que falar. Tipo, eu entro na Twitch e ainda tem gente assistindo. Eu entro no Twitter e ainda vejo gente falando sobre o Spider-Man. Direto. Às vezes eu entro no Twitter e vejo gente falando sobre o The Last of Us 2. O que me faz pensar o quanto tava certa aquela premiação que presenteou o The Last of Us, mano. Estão falando até hoje, mano. Cara, é incrível, mano. Então, esses jogos pra mim são os jogos do ano mesmo. Que marcou, tá ligado? Não tem o que fazer, mano. E o Starfield só levou uma indicação. Meu pau na sua mão.